Agora sobre saúde, vamos falando agora sobre a vacinação contra a polio, viu gente? Porque muitas crianças estavam aí sem vacinar, mas a campanha de vacinação contra a poliomilite se encerrou na semana passada. Essa foi a última campanha da vacina da gotinha que vai ser substituída. Apesar de não atingir a meta de cobertura de 90%, a Secretaria de Saúde de Três Lagoas acredita que a campanha foi satisfatória. O repórter Emerson Willia tem as informações. A campanha de vacinação contra a poliomilite se encerrou na semana passada e a gente vai saber os resultados dela a partir de agora, conversando aqui com a Fernanda Nery, que é enfermeira da Central de Imunizações, que vai falar pra gente. Fernanda, o resultado da campanha de vacinação contra a poliomilite foi positivo ou foi negativo, segundo a avaliação da Central? A campanha da poliomilite, ela teve um período de 27 de maio até o dia 14 de junho, né? Eu sempre digo que é uma oportunidade da unidade de saúde estar conversando e verificando a situação vacinal daquela faixa etária. Então, eu sempre digo que é sim positivo. Mesmo os números não forem tão grandes, não batendo a meta, que era de 90%, mas nós conseguimos atualizar outras vacinas do calendário no público-alvo, né? De 1 a menor de 5 e também a oportunidade simultânea com o pai, com o responsável, pra falar sobre a importância da vacinação. Em Três Lagoas, nós chegamos perto de 40% do público-alvo das crianças de 1 a 5 anos, sendo um número maior que o nosso estado. O que vocês notaram aí de positivo? O positivo sempre é a adesão que a população tem. Como, por exemplo, nós fomos vacinar com uma das ações as unidades escolares, né? Em crianças de 1 a menor de 5 anos. 50%, aproximadamente, 50% das doses aplicadas do nosso quantitativo foi nas unidades escolares. Então, isso é muito importante, porque é uma vacinação coletiva de uma maneira única. Então, sim, as ações são bem, fortalecem a nossa imunização. Mas, apesar de não ter cumprido a meta, a vacina ainda continua disponível nas unidades de saúde, né? Isso mesmo. A poliomielite, ela inicia com 2, 4, 6 meses e depois com 1 ano e 3 meses, né? E que seria a gotinha e 4 anos. Ela continua, sim, para o público que está dentro da faixa etária. E aí, depois, né? Nesse segundo semestre, segundo o Ministério da Saúde, vai ser incluído neste calendário, vai substituir, na verdade, a vacina da gotinha, a vacina injetável, né? É, isso mesmo. A VIP que a gente fala, né? Que é a polio injetável, ela vem para substituir a gotinha com 1 ano e 3 meses e 4 anos. E acreditamos que seja agora, no segundo semestre de 2024, com essa informação. Como não foi cumprida a meta ainda, quais são os esforços agora que a Central de Imunizações pretende fazer para que seja atingida a meta até o final do ano? Nós entramos na estratégia agora de movimento de estratégia de vacinação, que agora é a verificação dessa população da faixa etária para ver como que foi a questão da atualização vacinal e ainda assim buscar essas crianças que não foram vacinadas com a rotina. Agora, a nossa campanha é em relação à rotina. Certo, Fernanda, muito obrigado pelas informações. A respeito da vacina da poliomielite, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br, assim como outros assuntos relacionados à saúde pública aqui do município de Três Lagos. Eu volto com vocês aos estúdios. E aí E aí